Fala galera, Gildo Moraes aqui, professor de História do Colégio Curso de Aplicação e hoje nós vamos dar início, perdão, hoje nós vamos dar início a um novo conteúdo, o chamado Reino Franco, ou Reino dos Franco. No nosso último encontro, eu lembro que a gente já dava uma paradinha em História do Ocidente para falar de Império Muçulmano, de Império Islâmico. E eu lembro que eu cheguei a falar para vocês que num dado momento os muçulmanos conseguiram atingir a Península Ibérica, mas de lá não ocuparam o resto da Europa Ocidental e que teve uns carinhas aí que impediram essa ocupação. É deles que a gente vai falar hoje, beleza? Pessoal, vocês vivem falando, eu sei que todo mundo está cansado de ouvir, da questão de Roma, o Império Romano, a queda de Roma, blá blá blá, e o feudalismo. Mas se tem uma coisa que os alunos esquecem, é que entre um e outro existe um período de transação, de transição da história. Aliás, lembra que a história não é um armário de gavetas em que você abre e fecha a gaveta o tempo todo. A história não é etapista, galera. O que é isso? Uma coisa não acaba para a outra começar. A história é um processo. As coisas acontecem ao desenrolar dos acontecimentos. Então o mundo não pode ter dormido romano e acordado feudal. Certo? É preciso que a gente compreenda como se deu esse processo de transição. E esse processo de transição entre o mundo romano e o mundo feudal é explicado pela existência do reino franco. Vamos dar uma olhadinha nele? Vamos ver? Primeira parte, ó. É, obviamente, como eu sempre gosto de começar, a gente fala de contexto. Como assim, professor? É importante a gente entender o que estava acontecendo no mundo naquele momento, né? A gente se situar no tempo e no espaço. O Império Romano é dissolvido pelas invasões germânicas. Lembra? O 473, depois de Cristo, o do Acro, derruba o último imperador germânico. A Roma fica entregue às moscas, fica entregue à própria sorte. E essas invasões germânicas, elas acontecem cada vez mais, galera. É um movimento, é ida e vinda, né? É avanço e recuo. Então, a todo momento, os germânicos vêm, ocupam a região e saem. Vêm, ocupam a região e saem. Se estabelece por ali um tempo, depois saem. Aos poucos, alguns reinos, alguns povos germânicos vão se estabelecendo por mais tempo, como eu botei aqui, né? Como lombardios, por exemplo, vândalos, são povos germânicos que criam reinos. No entanto, galera, esses pequenos reinos, eles crescem e desaparecem numa velocidade muito intensa. Por quê? Porque são reinos sacudidos por instabilidades, galera. Como os reinos, eles não tinham fronteira definida, eles não tinham linhagem de autoridade definida. Lembra que uma das características do povo germânicos era definir a liderança militar pelo homem mais forte. Então, as disputas internas por lideranças, por comando, faziam com que um rei acendesse, logo depois ele era atacado, outro vinha. Aí esse era assassinado, outro vinha. Então, a gente chama de disputas intestinas, porque eram internas. As disputas internas, elas acabavam destruindo, corroendo esses reinos, esses pequenos reinos que apareciam, antes que eles pudessem se consolidar. Então, na verdade, você tinha isso. Esses reinos apareciam e desapareciam, apareciam e desapareciam. Mas um deles se consolidou. Um deles acabou se tornando sólido. Esse aqui, ó. O reino franco. E o reino franco, galera, ele é dividido tradicionalmente em duas grandes dinastias, duas longas dinastias. Lembrando que dinastia nada mais é, galera, do que familiares, pessoas de uma mesma família que ocupam o trono. Então, vou dar um exemplo aqui. Como vocês sabem, eu sempre me apresento, Geodo Moraes. Eu vou ter meu filho, Geodo Moraes II, eu vou ter meu neto, Geodo Moraes III. Que família maravilhosa, né? Meu tratara neto, Geodo Moraes IV. Se cada um dessa galera da minha linhagem ocupar o trono, eu terei estabelecido uma dinastia aqui. Que é a dinastia Moraes, né? Ou a dinastia Geúdica, se você preferir. Ótimo, sensacional. Dorme com esse pesadelo, né? Lembrando que é a linhagem direta, tá, galera? Então, é isso. Dinastias nada mais são do que parentes, descendentes de uma mesma família que ocupam o trono. Então, essa aqui, ó, essa é a primeira. A dinastia Merovinja. A dinastia Merovinja tem esse nome em homenagem ao rei Meroveu, que seria um ancestral dos francos. Embora ele não tenha sido o fundador da dinastia. O fundador é esse cara aqui, ó. Tem até esse maluquinho aqui da moeda, ó. É o Clóvis. Eu não consigo... Eu acho o Clóvis... Desculpa, se tem algum Clóvis aí, não fique chateado comigo, pelo amor de Deus. Porque eu acho um nome muito engraçado, Clóvis. Mas vai ter outros nomes engraçados. Os francos eram sensacionais, né? O Clóvis, ele inicia uma política de anexações. Até aí, galera, nada diferente do que os outros povos germânicos tinham feito. Mas com uma pequena diferença. Ele não faz só anexações militares. Ele também vai buscar alianças políticas. Ele vai estabelecer casamentos. Ele, inclusive, vai casar com uma princesa germânica para formar aliança com os povos dela. Então, o objetivo ali não era só estabilizar o reino pela questão militar, mas também pelas alianças políticas, político-militares. Essas alianças político-militares fizeram com que o reino, aos poucos, não só se estabilizasse, mas se estabilizasse de forma suficiente para que ele pudesse expandir. Por último, ele ainda tem uma sacada. Pessoal, quando o Roma cai, quando o Império Romano cai, a única instituição que se mantém minimamente unificada e organizada, quando eu digo minimamente, é aqui para dizer que ela ainda estava nascendo também, então ainda faltava muito para haver uma consolidação, é a Igreja Católica. A Igreja Católica estava em vias de se tornar uma instituição poderosa, mas ela ainda não era, mas era uma instituição unificada, era uma instituição, inclusive, que ecoava um pedaço de Roma, na medida que eles, inclusive, fizeram parte, se tornaram a religião oficial de Roma, lá no finalzinho do Império Romano do Ocidente. O Clóvis, percebendo isso, tenta uma aproximação da Igreja Católica. Ele é, inclusive, batizado como cristão. Ele se batiza no cristianismo. Tem até um quadro famoso, que ele está nu, sendo batizado de adulto e tal. Então, ele ensaia uma aproximação com a Igreja Católica, buscando essa legitimidade, que também era interessante para a Igreja Católica. Bom, há um período de expansão, há um período de consolidação do reino, e esse período da origem é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Existe um período dentro da dinastia merovingia, conhecida como Era dos Reis Indolentes. Galera, indolente é sinônimo de preguiçoso, tá? O indolente é aquele que não faz nada, que gosta de sombra, água fresca, tranquilidade, e pá, pá, pá. E aquele pouco dado ao trabalho. Ah, professor, então você está dizendo que os reis germânicos, os reis francos eram vagabundos? Não, calma, calma. Não analisa aquele período da cabeça que você tem hoje, tudo bem? Vamos pensar o seguinte. Naquela época, o conceito de Estado, de máquina pública e privada, não existia. O que significa dizer que um reino nada mais era do que a casa do rei. Veja bem, galera. Quando ele olhava as terras que ele conquistava, ele não via ali um áger públicos, né? Ele não via ali uma área pública que ele administrava. Ele via ali a área dele. Aquilo era dele. O seu apartamento, a casa onde você mora, não é uma área pública que você administra, que todo mundo tem acesso, mas você administra. Não, é seu. E sendo seu, você administra do jeito que você quiser. Você faz o que você bem entender. A casa é minha, eu barro a coisa que eu quiser. A casa é minha. Se eu quiser, eu compro um quadro e boto aqui. Se eu quiser, eu pico de outro jeito. Eu faço do jeito que eu quiser. Naquela época, como a consciência da coisa pública, do Estado, da máquina estatal, não existia, o reino, galera, eram as terras do rei. Aquilo tudo era dele. E se aquilo tudo era dele, ele não via motivos para ficar administrando aquelas terras. Certo? Então, os reis se dedicavam às cerimônias, banquetes, festas, esgrima, as justas. Caça, que era um esporte muito comum da nobreza. Então, se dedicavam muito mais a isso do que à administração do reino. Ainda haviam aqueles reis indolentes. Olha que danieira, hein? Os caras eram chamados de indolentes. Ainda haviam aqueles reis indolentes que passavam muito tempo longe do trono, lutando em guerras de expansão do território. Então, o cara ficava dois, três, quatro anos lutando lá na fronteira para aumentar as terras dele, mas ele deixava a administração do palácio dele de lado. Ao deixar a administração do palácio dele de lado, esses reis abriam uma oportunidade, abriam um espaço para um tipo de funcionário existente no palácio. Esse funcionário era chamado major dominus, se você preferir, magister dominus, ou prefeito de palácio. Só uma curiosidade aqui, galera. Para quem é mais pop, assistiu lá o tal do... do... do Game of Thrones, né? Existe um personagem lá no livro que se compara a magister dominus, para vocês entenderem melhor. Mas essa curiosidade, eu conto para vocês no próximo encontro. Beleza, pessoal? Beijo no coração. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri